Olá pessoal, bem-vindos ao canal de receitas super fáceis. E a receita de hoje é lasanha a bolonhesa. Ingredientes 1 pacote de massa de lasanha 0,5 kg de guisado de primeira 1 caixinha de creme de leite 1 sachê de molho de tomate 500 gramas de queijo mussarela Salsinha e cebolinha 2 cebolas Sal, gengibre e orégano a gosto. Olá pessoal, tudo bom? Então vamos a uma receita muito prática E muito rápida de fazer e barata também Que é a nossa lasanha a bolonhesa Em primeiro lugar, a gente vai picar a cebola bem picadinho Depois, o gengibre No lugar do gengibre, se vocês quiserem, vocês podem usar alho Mas como a gente não é muito assim fã do alho A gente sempre opta em usar o gengibre nas nossas receitas Pegamos uma panela Pegamos uma panela, colocamos o óleo Ou você pode usar o azeite de oliva E começamos a fritar a nossa cebolinha, o gengibre E vamos esperar que ela doure e fique bem transparente E após, colocamos a salsinha e a cebolinha E após, adicionamos a nossa carne Nosso guisadinho de primeira Pessoal, tentem sempre comprar a carne de vocês Em lugares de sua confiança No bom supermercado, no bom açougue Às vezes vale pagar um pouquinho mais caro Agora é só cozinhar a nossa carne E adicionar o restante dos temperos A gente usou o sal Que é daí a quantidade que vocês gostam de usar E a pimenta do reino Que é a gosto Uma outra opção, pessoal Se caso vocês não comam carne É fazer a proteína de soja E aqui no nosso canal Nós temos um vídeo explicando e falando Como se prepara a proteína de soja Este vídeo é o número 44 E está na nossa descrição do vídeo E outra opção também, pessoal É usar o creme de leite sem lactose Ou o de soja Se você é intolerante à lactose Então, pessoal Depois de cozinhar a carne A gente vai adicionar o nosso molho pronto E vai esperar que a carne absorva todo o molho também E o gostinho do molho Depois que a carne estiver pronta A gente adiciona o creme de leite Pessoal, aqui depois que a carne estiver pronta A gente desliga o fogo E adiciona o nosso creme de leite A gente optou em não fazer com o molho branco Que a gente achou que demora um pouquinho mais O creme de leite também ficou muito bom, pessoal Pegamos um refratário E colocamos o nosso molho O importante é colocar a primeira camada de molho Para que a nossa lasanha não asse demais Pegamos a massa de lasanha E colocamos a primeira Depois a segunda E a terceira Vocês vão ver que falta espaços Aí a gente corta um pedacinho dela E cobre aquele espacinho em branco Colocamos o molho novamente Cobrimos todo o refratário Cobrimos toda a massa de lasanha Com o molho Espalhamos bem E em cima desse molho Nós optamos em colocar a mussarela Pessoal, não tem uma ordem correta, certa Vocês fazem da maneira que vocês acharem melhor Mas se vocês quiserem seguir a nossa Foi assim que a gente fez Enquanto a gente vai montando a nossa lasanha A gente pede a vocês que se inscrevam no nosso canal, pessoal Compartilhem os nossos vídeos com seus amigos E acionem principalmente Aquele sininho de notificação Que assim os nossos vídeos vão chegar em tempo real Em suas casas Essa lasanha que estamos fazendo Foi uma sugestão Escrita nos comentários abaixo Se você gostaria que a gente fizesse uma receita para você É só escrever Hashtag sugestão E a receita que você gostaria E que nós topamos esse desafio E para a última camada da nossa lasanha A gente colocou a massa O molho O queijo E o orégano Aí vai do gosto de vocês A ordem das camadas Depois da nossa lasanha montada E semi pronta Levamos ao forno A 180 graus De 25 a 30 minutos E aqui está a nossa lasanha Rápida, prática, econômica e gostosa de comer, pessoal Ficou uma delícia Vale a pena vocês experimentarem em casa É uma receita prática, rápida Que dá para fazer para os seus familiares, amigos Quando aparecerem em sua casa E quando vocês fizerem as nossas receitas E os seus amigos ficarem assim De queixo caído e com água na boca Não esqueçam de dizer que é do canal de receitas super fáceis Agradecemos aqui a participação de todos vocês em nosso canal Com os seus comentários E não esquecendo de mandar a sugestão Das próximas receitas que vocês gostariam que a gente fizesse Nossa super fácil Confira as nossas receitas anteriores Aproveite agora e se inscreva no canal E nos conte nos comentários abaixo De onde você está vendo o vídeo Qual a cidade e estado E qual o país Gostaríamos de saber Até aonde as nossas receitas estão chegando Muito obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir